Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã, eu te convido a orar junto comigo a poderosa oração da saúde e da cura divina. Esta oração faz uso da gratidão, da apreciação e da expressão sincera do seu amor por Deus e do seu amor pela vida para pedir que bênçãos de saúde sejam derramadas ainda hoje. Vamos lá, ore junto comigo. Nesta manhã, neste dia, eu começo agradecendo por tantas bênçãos de saúde que se manifestam em minha vida. É maravilhoso saber que Deus quer me curar. É maravilhoso saber que Deus quer que eu viva em bem-estar absoluto. É maravilhoso saber que todas as bênçãos da saúde estão sendo derramadas em minha vida exatamente agora. Eu recebo neste momento toda a saúde que eu mereço para viver uma vida feliz. Nesta manhã, neste dia, Deus me envia saúde e bem-estar. Eu recebo proteção espiritual contra vírus e bactérias exatamente agora. Deus envia e eu me abro para receber. Eu recebo agora vitalidade e força no meu corpo para me permitir viver a vida com alegria e felicidade. Eu recebo agora um novo sistema imunológico capaz de me proteger e me curar de qualquer ameaça. Nesta manhã, eu recebo a bênção da saúde para mim e para minha família. Nesta casa, só há bênçãos, alegria e felicidade. Eu recebo agora a cura de qualquer problema. Eu recebo agora toda a satisfação a qual eu venho focando a minha atenção. Eu recebo agora mais esperança, mais fé, mais disposição e mais certeza de que tudo na minha vida dá certo. Eu recebo agora a saúde abençoada, direto das mãos de Deus. Eu recebo agora um escudo espiritual de proteção contra tudo o que pode afetar o meu corpo saudável. Eu recebo agora tudo aquilo de positivo a qual a minha atenção tem se conectado. Eu recebo agora uma avalanche de abundância de saúde, cura e bem-estar. Nesta manhã, eu recebo saúde de Deus. Eu recebo agora tudo aquilo que eu sou digno e mereço. Faça agora o seu pedido. Diga a Deus qual é a bênção de cura, a bênção de saúde que você precisa receber. Conclua dizendo Milagres de cura são coisas naturais. Milagres de saúde acontecem o tempo todo. Neste dia, eu aceito que a fonte de milagres divinos me ofereça uma saída capaz de preencher minha existência com amor, cura, dinheiro e felicidade. Que o melhor me seja dado para todo o sempre. Amém. Pronto. Sua oração foi feita e seu pedido apresentado. Agora, apenas espere pelo milagre da saúde, da cura e do bem-estar que será enviado por Deus. Se você gostou desta oração, eu peço que você clique no like, deixe um gostei como forma de expressar a sua gratidão pelo meu trabalho. Eu também te convido a pegar o link desta oração e compartilhar com aquela pessoa que você ama que está precisando de cura, saúde e renovação. Se você quer ser avisado sempre que eu postar uma oração como esta, então se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto